Eu te procurei. Eu soube. Eu tava resolvendo uma coisa importante. As passagens chegaram. O voo está marcado, o hotel também. Juda... Eu passei o dia todo à tua espera. Eu encontrei a Bárbara. Ela voltou. Eu sei. Nós temos que tomar uma decisão. Hoje. Agora. Já. Depois de seis meses. Eu não acredito. Eu não acredito que depois de seis meses você e ela ainda pensem Eu tentei. Eu não acredito. Ela tentou. Nós tentamos ficar afastados um do outro, mas a verdade, Juda, isso tem que ser encarado de frente. A verdade é que... Por favor. Você tá cometendo uma loucura. A verdade é que o tempo não conseguiu me afastar da Bárbara. Não. Não, Severo. Severo, meu amor, Severo. Isso não é verdade. Por favor, Júlio. Vocês estão vivendo num mundo irreal, num mundo de fantasia. A verdade é outra, Severo. Ontem mesmo nós combinamos a nossa viagem pra Itália, Severo. Eu não vou mais. Severo, meu amor. Não. Você vai sim. Severo, por favor. Você tá cometendo uma loucura. Não. Acabou. Acabou, eu vou embora. Acabou, não, Severo. Não acabou nada, não, Severo. A sua casa é aqui. Você já quis ir embora outras vezes e não deu certo porque sua casa é aqui. Eu vou embora. Eu sou sua mulher. Acabou, acabou. Não acabou nada, Severo. Depois eu vou buscar as minhas coisas. Fica comigo, Severo. Pelo amor de Deus. Fica comigo, Severo. Acabou, acabou. Fica comigo, Severo. Severo, são 25 anos, Severo. Severo, nossa casa. Os nossos filhos. Severo, volta. Severo! Papai? Papai, o que tá acontecendo? Papai, vem cá, me explica. Por favor, o que tá acontecendo? Me larga, me larga. O que é essa gritarinha? Papai, pelo amor de Deus. Depois eu te explico. Severo, não vai embora, Severo. Pelo amor de Deus, sua casa é aqui, Severo. Mas eu te dou tudo. Acabou. Eu te dou a fábrica, eu te dou as fazendas, eu te dou tudo. Acabou. Acabou, não, Severo. Severo, você vai fazer uma loucura, Severo. O que é isso? Silvia! Silvia, o que você tá sentindo, Silvia? Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe! A Silvia! O que é que houve, Silvia, para o amor de Deus? O que você tá sentindo, Silvia? O que é que é? A Silvinha. O que foi, minha filha? Ai, meu Deus do céu. Bárbara, eu te deserto. O senhor faz o que quiser. Bárbara, você não merece o meu respeito. Eu tô tentando lhe explicar, vovó, e o senhor não quer ouvir. Mas não há explicação para o que você está fazendo. Eu amo o Severo. Eu amo o vovô. Eu tentei, eu tentei viver longe dele, mas eu não consegui. Eu vou até o fim na minha decisão. Eu não sou mais seu avô. O senhor é que sabe. Bárbara, você vai me matar. Isso é chantagem! Bárbara, espere! Bárbara, espere! Eu vou cuidar da minha vida. O senhor cuida da sua. Bárbara! 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 Eu quero você fora daqui. Eu não acredito. Quero distância de tudo que envolve essa organização. Eu não vim por outro motivo, Lauro. Anuncio você. Vou te entregar à polícia. Você vai me entregar? Então me entrega. Alô? De onde falam? Há um momento. O doutor Lauro Brancato quer falar com o delegado de plantão. Vai, chama a polícia. Tá na linha. Alô? Sim. Sim, Lauro Brancato. Eu não vou resistir. Você me entrega e mostra todas as provas que tem contra mim.